Bem-vindo ao Baldy's Basics em Educação e Aprendimento. É eu! Porque hoje, meus amiguinhos, eu tô falando pra vocês, eu prometo pra vocês que eu vou terminar esse jogo acertando todas as questões, tá bom? Claro, sem contar aquelas que o Baldy faz de propósito pra poder andar mais rápido e pegar a gente, né, meus amiguinhos? Mas, meus amiguinhos, antes de começar o vídeo aqui, já deixa o like aí, meus amiguinhos, que assim eu vou saber que você gosta do vídeo, que você gosta de mim, que você tá gostando dos vídeos que eu tô trazendo aqui no canal, tá bom? Então já deixa o like, porque assim você ajuda muito aqui o Bob Esponja, tá bom? E lembrando também, se você é inscrito novo, não esquece de se inscrever e clicar no sininho pra você ativar as notificações e assim não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Então vamos lá! Beleza, meus amiguinhos, já vou começar a loucaço aqui. Vamos lá, daí eu vou fazer a volta aqui. Aqui é oito, aqui é oito de novo e aqui é quatro. Ok, obrigado, Baldy! Nossa, você é muito legal, hein? Melhor professor de matemática que eu já tive até hoje. Tá, deixa eu pegar a minha moedinha, beleza. Deixa eu ir aqui e fazer o meu negocinho. Aqui é menos três, aqui é menos três de novo e aqui vai dar erro, né, meus amiguinhos. Tá, beleza. Ó, já começou, já começou loucaço. Beleza, eu andei vendo os tutoriais, tá bom, meus amiguinhos? Então eu sei que aqui tem o chocolatizinho. Já vou pegar aqui, ó. Já vamos sair aqui loucaço. Isso aqui... Opa, isso aqui eu não sabia não, hein? Ei, eu não tava correndo, moço! Não, sacanagem isso aí, hein? Sacanagem, o Baldy tá vindo aí, ó. O Baldy tá vindo aí, moço, olha aí, ó. O que você fez comigo? Olha o que você fez comigo, o Baldy vai me pegar. Sinto difícil! Tá, beleza, meus amiguinhos. Eita, já tá vindo a play lá, playtime. Obrigado, mas não quero não. Eu não quero! Nossa, eu falei que eu não quero! Tá, 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 sai, 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 sai. Vamos jogar aqui. Por baldes ir longe. Aí, beleza, aqui é menos U. Eita, calma. Aí, continua sendo menos U. E aqui vai dar loucuragem. Tá, beleza, meus amiguinhos. Vamos pegar aqui. O quarto. Menos seis. Nove. Aqui vai dar zero. Tá vindo pelo outro lado. Aí, beleza. Vamos pegar já o quinto. Vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente, vamos, gente, vamos, 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 vamos. Aqui é dois, aqui é um, aqui é zero. Vai, 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 vai! Vamos! Já me dá essa mina aí. Sweep, sweep, sweep. Credo. Ei, sai fora. Tá, sai fora. Não, não me joga pro balde! Nossa, meus amiguinhos, já tô mais de hora tentando passar aqui. Agora vai, agora vai. Vou entrar aqui, acho que tem livro aqui, 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 beleza, é onze, menos sete, é aqui qualquer coisa, porque, né, vocês sabem como é que é, meus amiguinhos. Vamo, 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 jogo, vamo, 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 vamo. Falta só mais um, eu já tô, ó, eu tô escutando já o barulho do balde, tá rápido, tá rápido o negócio! Tá rápido o negócio, meus amiguinhos, vamo, 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 vamo. Vamo. Aqui, 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 beleza, eu vou pegar os sete, vou pegar os sete meus amiguinhos. 3.9,ros, 6, é onze, aqui, qualquer coisa, vamo, 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 vamo,vamo. E agora, terminou o jogo, terminou, terminou, terminou Terminou Parabéns, você achou os sete livros Agora o que você precisa fazer é Toma, 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 toma Eita, cadê a saída disso aqui, meus amiguinhos? Calma, calma, botei o cadeado ali Pro Baldis não vir Não, não, não tem nada de cipi-tupi time, não, não tem nada não Mas o que eu grito foi? Aquele do Baldis Nossa, ele tirou a gente, viu que a gente tem que fugir agora, meus amiguinhos Aqui, aqui, não Olha que som é esse, que som é esse, meus amiguinhos Não, não tem nada de cipi-tupi-tupi-tupi Não é nada de hora de cipi-tupi-tupi Vamos, 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 vamos Nossa, o Baldis tá... Bom, ele já tá por aqui Ok Eu vi a playtime ali atrás, meus amiguinhos Mas que bom que ela não tá aqui Nossa, que susto Nossa, diretor, se isso é hora de aparecer Você não, você não Eu não quero Eu não quero pular Eu tô escutando, eu tô escutando Eu tô escutando O Baldis tá chegando O Baldis tá chegando Eu não tenho mais nada de usar refri Vamos, não volta, não volta, não volta, não volta, não volta Onde quer sair dentro disso aqui, gente? Por favor! Alguém me avisa, onde quer sair dentro disso aqui? Eu acho que a gente tem que entrar lá no refeitório Tá, deixa eu ver o que a gente tem aqui A gente tem um refrizinho A gente tem um chocolate também Eu vou pegar o chocolate aqui primeiro, meus amiguinhos Aí, beleza, peguei O Baldis tá chegando perto Aqui o refrizinho, isso Será que aqui é a saída? Será que aqui é a saída? Não, não é Não é saída! Não é saída Bom, tem um lá onde que o Baldis começa o jogo com a gente, meus amiguinhos Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É logo aqui, é logo aqui Sai Baldis! Nossa, o Baldis ia pegar a gente, meus amiguinhos Aqui, aqui, aqui! É só ir aqui, aqui! Ganhamos, meus amiguinhos! Eu não acredito Nossa, eu não acredito Parabéns, você venceu Nossa, meus amiguinhos Eu já tô aqui mais de horas Sem mentira nem Eu acho que quase duas horas já E sempre não dava Não dava Eu não conseguia E ufa Nossa, a gente conseguiu, meus amiguinhos Eita, ainda não tô acreditando Que a gente conseguiu, meus amiguinhos Mas, meus amiguinhos Eu vou encerrando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo A gente conseguiu terminar aqui o Baldis Deixa like Mas muito, 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 muito Like mesmo, meus amiguinhos E eu lanço um desafio Amendo bobo pra vocês, hein? Eu quero ver, pelo menos Mil e duzentos likes desse vídeo Aí tem que ter mil e duzentos likes desse vídeo Que daí eu trago mais Baldis aqui Talvez com o final secreto lá Aqui que a gente erra tudo Alguns mods Alguma coisa bem legal aqui do Baldis, tá bom? Então, mil e duzentos likes, meus amiguinhos Mas é isso aí Então, um beijinho pra todos vocês E... Fui! Tchau! Tchau!